A Vale agora alerta para a retirada de moradores de Ouro Preto e Nova Lima. É isso mesmo, Rafael Martins? Mais desespero, mais correria? Exatamente, está lá. Informação que chega até 75 pessoas, por volta de 75 pessoas, podem ter de desocupar as suas residências, as suas casas, ali na região de Ouro Preto. Está lá, a mina da Forquilha, que foi essa mina agora, que é o alvo da operação de evacuação. Está lá, imagens agora na sua tela, desses moradores, Stanley, que aconteceu, exatamente, está aqui a informação chegando, olha, tem uma nota já da mineradora Vale, que informou que nessa quarta-feira, ela, como eu disse, deve evacuar cerca de 75 pessoas que moram próximas às barragens de Forquilha 1, Forquilha 2 e Forquilha 3, Stanley, em Ouro Preto e Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. A Vale disse também, por meio de nota, dando continuidade ao processo de descomissionamento da barragem, a montante de Vargem Grande, anunciado em 4 de fevereiro, no fato relevante, a Vale informa sobre decisão de paralisação temporária das operações do complexo de Vargem Grande, Stanley. Então, a informação que chega agora para a nossa produção também, dessa evacuação de cerca de 75 pessoas que deve acontecer ainda hoje. Quando é, não vai acabar, eu vou fazer uma pergunta idiota. Quando é que nós vamos poder pensar em... Já imaginou o tamanho do prejuízo, Vale, que vocês estão ocasionando no emocional das pessoas? A pessoa que plantou no último final de semana uma muda de uma horta qualquer, agora é obrigada a abandonar a sua casa, porque vocês, por incompetência, por corrupção, vocês não fizeram o serviço de casa, o trabalho de casa. Vale, vocês precisam responder para a gente. E aí convocam para uma entrevista coletiva às 11 horas da manhã, todo mundo manda os seus jornalistas para poder fazer a cobertura, e o cara simplesmente não vai. Tem que mandar prender os caras aí, magistrado. Tem que mandar prender os caras para falarem conosco. Prende todo mundo. A começar do presidente da Vale. E aí nós prendemos os caras semana passada, estão presos ainda, né? Os últimos engenheiros. Ninguém falou nada deles até agora. Qual o tipo de prestação de informação que eles prestaram, o que foi feito disso. E nós estamos aqui repisando esse solo nojento da corrupção da Vale. Agora, não bastasse, todas as cidades já passaram, agora ouro preto, patrimônio da humanidade. Nova Lima, um dos maiores IDH em desenvolvimento humano do Brasil. E está birito, sofrendo com essa incapacidade, essa incompetência da Vale. Vê se nós podemos dormir com um barulho desse. Vê se nós merecemos um achaque desse. Não merecemos, não. E olha, isso está gerando, obviamente, movimentações, reclamações, protestos. E aí